Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria olha aí tá saindo nossa primeira estufa só que paga com vidro trocando peça de construção 3 né entre o episódio passado e esse eu tenho upgrade nas fábricas aqui ó então as fábricas de peça 1 e peça 2 eu dei upgrade nela peça 3 eu não dei não que é para ter uma sobra de peça 2 para não conseguir realmente consumir inteiro aí passa ali algumas peças de construção 2 que elas são muito usadas também né no mid game então é bom ter uma sobrinha de peça de construção e aqui eu não preciso da upgrade porque elas dão conta essas três dão conta dessa produção aqui atualmente gente apesar que eu acho que essa daqui talvez eu já possa até soltar a pausa já dessa daqui ó certo deixa eu ver se eu fiz ah tá eu troquei essa esteira aqui que ela passava aqui por cima né agora eu dei a volta nela aqui por trás para os tratores continuarem a limpar essa área aqui ó essa montanha que eu já terra planei ela tá pensando talvez em terraplanar já essa área aqui também né só que tem uma coisa né a gente precisa resolver logo esse problema da água aí que eu já tô enrolando demais temos o problema da água o problema do lixo e o problema do que mais eu falei no final do episódio passado mas é água lixo é habitação dá até para dar uma aumentada eu posso até dar um upgrade aqui ó só que vai vidro né não por enquanto não precisa é só tem 20 trabalhadores sobrando não vai dar para nada construir mais assentamentos 2 tem espaço para cá já né aqui ó 1 2 3 acredito que minha comida da conta né parece eu não sei se isso aqui já era antes tá mas é agora o impulso de crescimento ele não continua mais fazendo crescer a quantidade da população e ele para de consumir então agora você pode deixar o decreto do do eu não lembro se isso aqui já era assim tá mas pelo menos agora pode deixar direto que eu me lembro não que eu me lembro continuava crescendo né então aqui a gente tem um aumento de 80 por cento da população com o decreto 3 ou toda vez que tiver espaço para subir a população ele vai gastar unit mas vai subir até o limite e nos decretos industriais agora nós temos sobrecarga de caminhão aqui ó esse aqui aumenta 20 esse aqui aumenta mais gente total de 40 não é isso aí dá um e-mail o total de unit por mês vamos ver para verificar quanto foi agora a carga do nosso caminhão carregava 60 agora ele carrega 78 é muito bom o aumento aí de 18 e o que mais isso ajuda muito tá esse decreto aqui mano ele é mano é essencial esse decreto aqui ó esse decreto é essencial se você quer realmente acelerar as coisas e basicamente isso né a pesquisa tá parada ali porque não tá entregando ferro é a nossa esteira de ferro ela já tá na velocidade máxima que ela pode trabalhar só que a demanda tá alta para o ferro ainda tem algum armazenamento de ferro que tá sendo cheio aqui ó tenho da aí eu troquei aqui ó eu coloquei uma esteira eu coloquei o ferro passar direto e alimentar esse aqui ó e aí agora não precisa mais um caminhão ficar trazendo e aí esse aqui inclusive esse aqui pode até tirar aqui é isso e aí eles vão puxar para cá puxa para cá e trai para cá na verdade aqui tem que manter cheio sim porque senão eles vão tirar daqui o ferro para levar para outro lugar e eu não quero aí borracha tá ok a borracha tem que entregar manualmente mesmo não tem jeito quer dizer tem jeito né mas vocês entenderam e o que mais e só né vambora a fabricação de tijolos e blocos tá tá rolando tá de boinas mas o problema atual mesmo é entrega do do ferro a produção de pés e com mas tá subindo até que rápido já tá em 811 ele tá quase agora tá em 500 e bora lá vamos lá vamos resolver esse negócio aqui deixou construir isso aqui solta pausa certo ainda tem veículos pequenos ainda rolando por aí ó a gente pode encontrar eles clicando neles aqui no mapa de veículos e aí você vai encontrando aqui onde é que os cabra estão aí eu tenho mais três aqui ó e aí vai substituindo esse aqui já tá na na fila substituir esse aqui ó e aí quando você vai ver se tá com todos os caminhões amarelos já a maioria meu já é do amarelinho já tá vamos lá eu criei essa área aqui essa entrada aqui e eu tenho aqui também para falar acho que lá é melhor aqui é mais perto das fazendinhas ó vamos fazer aqui uma plantinha aqui de de água eu tenho pronta acho que para gente adiantar eu vou eu vou usar uma que eu tenho pronta aqui tá depois a gente faz outra mas mais robusta eu tenho uma muito boa aqui e essa aqui desalinizadores que dá 12 megawatts a 46 de população bom e tem essa daqui que usa 58 de população e ainda carbono ele converte né e as duas eram 12 megawatts de eletricidade é só pé de carvão a única entrada que tem aqui é carvão o resto é tudo no automático essa aqui vai 58 de população eu não lembro que que é esse carbono é o negócio de converter né eu acho ele não tá na lista vamos ver aqui vai eu não tô vendo ele botar aqui ó botar até um pouco mais para trás vou colocar aqui ó aparentemente eu tenho todas as peças para construir de uma vez já e botar aqui deixa eu dar uma olhada antes de botar para construir já tá usando duto 3 a saída da água é aqui volta de novo para as turbinas mas deveria ter uma verificação né e 62 trabalhadores vão pagar e quanto custa 104 ui eu tô perdendo 100 até é porque eu tô com o impulso de crescimento né pagar e aí tem coisa aqui que não precisava construir eu acho isso aqui veio junto com a BP isso aqui e isso aqui ó não precisava isso aqui paguei à toa e banjando dinheiro em marçã tá aí temos aqui as duas bombas que estão puxa tem que começar pelas bombas de água salgada né são duas no total e elas trazem para cá passam pelo desalinizador que cada um desaliniza 72 e aí somando os três das duas bombas não tem vapor a tem que dar o start aqui ó a gente podia usar uma planta de incineração de lixo né deixa eu ver se eu já tenho ela aqui ó essa aqui ela mesmo a lixo mas eu preciso do gás eu não fiz nada de gás ainda nem hidrogênio nem o outro eu posso fazer nas receitas de produção não vale a pena pelo biodigestor quanto é que ele consome 6 14 batatas e sobra um composto composto a gente pode jogar no chão tá aí vira terreno fértil isso aqui é a maneira que você tem de fazer terra no jogo terra não né terreno fertilizável né E aí fora o biodigestor nós temos as unidades de craqueamento aqui para frente é tudo químico né eu vou fazer vamos fazer um biodigestor aqui com batata colocar ele mais ou menos aqui a planta é muito lixo tá é muito lixo que queima e aí também sobra 18 de vapor a gente bota ele nessa planta aqui eu não sei exatamente da onde vem o carbono nisso aqui aqui tem as verificações a saída aqui esse é biomassa e esse é carvão essa biomassa ela retorna né para o sistema se eu não me engano ela deveria estar retornando para essa queima aqui ó porque aqui eu tenho queima com biomassa e com carvão então aqui entra carvão pode manter cheio aqui pode começar a trazer para cá já o carvão e essa biomassa aqui e ela retorna para cá junto com carvão aqui ó carvão cloro carvão e cloro para fazer grafite água ácida ao carbono entendi agora faz sentido e sobe um pouquinho de água ácida e essa água ácida tá sendo despejada é pouquinho é pouquinho mas a gente pode dar um jeito nela mas a princípio e eu nem lembrava que eu tinha essa planta aqui tá vamos fazer de lixo aqui só para a gente resolver esse problema do lixo atualmente é esse vapor vamos colocar ele mais ou menos aqui e esse biodigestor não vou colocar ele já conectado aqui direto dessa forma eu preciso de resíduos né então vamos fazer um armazenamento aqui para resíduos pode ser o três eu vou colocar ele aqui nessa posição que tem que entrar água ali também conecta aqui já vamos pagar e começar a trazer resíduos para cá resíduos a prioridade máxima vou até colocar uma TV vou colocar uma prioridade aqui ó uma rota de entrega daqui para cá aí boa e aqui fora isso que que nós vamos fazer vamos arrancar isso aqui fora não preciso mais disso nem disso aí ficou sobrando um trator agora bom e aí é então aqui vai voltar a terrasse não tiver onde jogar né então tá liberado para jogar resíduos beleza vamos colocar mais um caminhão dois na verdade mas dois caminhãozinho aqui para fazer a entrega dos lixos você vai precisar porque a velocidade não vai precisar certo e vamos puxar uma água daqui vai atrapalhar aqui os trator passar pelo chão que eu faço uma ponte e eles conseguem passar por aqui pela lateral acho mas eu vou arriscar não eles passam por baixo de quatro de altura eu não quero arriscar não como acabei de falar né aqui aqui pode ser por aqui ó e aqui vem por cima e morre aqui e pronto aí para eles não ficar preso ali atrás eu coloco uma ponte aqui e se piso mandar água para cá que a água não tá vindo para cá ah não tem onde a entrada já paga aqui por 180 que tá faltando que falta unit deixa eu tirar lá o impulso de crescimento que já extrapolou já ai meu Deus do céu aqui ó tira tira e tira quando tiver unit sobrando a gente põe de volta aqui a população agora deixa ela crescer na manhã aí build gestor aqui vamos fazer uma pequena entrega de batatas começar a transformar o lixo em energia aí ó como é que já tá o negócio entrega aqui e pode trazer batata para cá manter cheio esse cara que ele vai ser a receita de batata para gás e aí vai sair um composto daqui dessa brincadeira que a gente vai deixar ele num armazenamento pequeno nem precisa ser do grande aqui não que que é pouca coisa apaga o biodigestor apaga esse aqui aí a água ué que aconteceu aqui que a água não não plugou vai de sacanagem aí entrega rápida entrega rápida melhorar essa esteira porque ele consome 144 então tem que ser a esteira dois no mínimo né para o consumo máximo já tem 619 de lixo aqui e aí aqui nós vamos ter eu preciso de cloro nessa planta aqui e o cloro tá aqui aí ele tá junto com esse eletrolisador que transforma tá sai daqui mesmo a própria salmoura sai daqui do sistema e aí o excedente provavelmente tá indo embora já a gente vai fazer ataque as verificações ó tá aqui e aqui sai sal e o sal fica disponível que eu preciso de sal né então já vai vir muito a calhar já então tá tudo certinho só preciso construir este aqui 5.5 para construir e fazer a conexão do vapor que vem das caldeiras qualquer um desse vapor aqui dá certo ó é que aqui eu tô usando uma caldeira para cada turbina entrega rápida e uma exaustão aqui falei que a gente ia mexer com a água e com lixo no mínimo nesse episódio né tô cumprindo e solta quanto de nós solto 72 tem que ser a chame né grande no mínimo paga aqui não conectou conectou e paga aqui já tem batata já tem gás e já tem composto manter vazio é vamos colocar para despejar também composto e quando tiver a quantidade pode despejar ué aí não tem que misturar ele com alguma coisa né pera aí não tô falando besteira pera aí é ele pode ser escavado composto mais água pode ser despejado somente na área da torre que controle mineração com conjunto de filtros especial é ataque cego pronto agora eu posso despejar composto também para não encher meu saco e a receita aqui é gás água e lixo que vai virar vapor já já vai começar a sair um vaporzinho daqui que vai ser o motor de partida eu acho que o correto dessa BP aqui era eu ter colocado uma verificação aqui no meio ó já começou a fabricar já tem vapor ó aí essa turbina aqui já vai ó já começou já tá girando ali ó a prioridade dela de produção de energia nas turbinas 1 2 3 4 e 5 mas poderia ser tudo um faltou umas partes aqui para construir entrega rápida entrega os mais importantes não construiu ó já tem sal já ligou a primeira caldeira e agora já tá produzindo a própria água água e volta tudo normal mas vou trocar esse meio aqui ó esse meio aqui dá para melhorar né hoje em dia pensando de outra forma no jogo se eu colocar uma verificação aqui ó dessa forma eu plugo e esse aqui logo esse aqui e plugo e este aqui e esse daqui eu trago para cá daqui para cá aí eu faço aqui uma verificação então a prioridade de a entrada é aqui ó do vapor que vem do lixo é certo com isso eu economizo aí agora aqui é só botar a saída aqui ó essa saída vem para cá e essa saída vem para cá e essa saída vem para cá Marcelo não tô entendendo nada não é para entender mesmo não aqui é coisa minha coisa minha esse sai fora este sai fora e esse sai fora só pagar certo como eu não coloquei nenhuma prioridade de saída sai por igual para todos e eu coloquei uma prioridade de entrada que é o vapor que vem daqui ó esse vapor aqui é a prioridade de entrada então eu sempre vou voltar consumir no vapor que vem do lixo quando não tiver vapor do lixo beleza vida que segue e as caldeiras produzem o vapor que vai ser utilizado aqui inclusive essas caldeiras aqui produzem 48 né então elas acomodam ainda a próxima turbina que a turbina que consome 48 ela tá lá na pesquisa e dá para melhorar ela depois ainda turbina turbina aqui essa aqui ó vamos ver aqui ó turbina de alta pressão 2 certinho e ainda tem que liberar o gerador de energia né tem que soltar a pausa disso aqui que eu tô perdendo energia cinética nessa brincadeira aqui eu só tô meio perdido aqui com a parte da biomassa ó cloro já tem já tô produzindo até grafite ó já tem grafite armazenado ali acabei já queimei todo o lixo então agora eu já não despejo mais lixo né o lixo tá virando agora gás de escape e o que a gente pode começar a fazer agora escavar esse lixo e mandar para lá né ou simplesmente construir em cima dele e ficaram preso mesmo aqui ó deixa eu ver ficar preso achei que eles conseguiram subir aqui ó será que tem uma coisa travando deixa eu ver aqui o pet find da do dela porque que ela não tá ela não sobe aqui ó acho que a ponte ficou muito para frente né colocar a ponte aqui ó vamos ver acho que mesmo assim acho que o problema aqui essa subidinha aqui ó mudar esse encanamento aqui ó a marcelo por que que você não não coloca os dutos embaixo da terra mano porque é uma é uma mecânica inútil no jogo só por causa disso né isso aí é coisa para inglês ver mano colocar os dutos por baixo da terra é coisa para inglês ver então pode ver que ninguém mais faz se eu colocar isso aqui aqui faz eu não consigo passar pelo chão aqui tá acho que aqui dá para pôr a ponte grande ó não vai dar por causa do terreno irregular né aqui ó que falta para construir aqui bloco é bloco é bloco que peça de construção tem fazer uma troca ali rapidão madeira por bloco e aí eu já pago já pronto e paga aqui todo mundo preso tá todo mundo preso calma as três turbinas estão paradas porque o vapor travou tem vapor aqui tem vapor aqui esse daqui tá errado esse duto aqui não existe aí tá tem vapor aqui tem vapor aqui opa o meu vapor de baixa pressão que vem para cá já tá cheio a saída das águas e aqui sai salmoura que sai água passa por essa verificação aqui eu não não construiu filha da manhã aí a maldito só o mais importante só não construiu como é que essa a eles ver não não vieram trazer água para cá manualmente não ó tá vendo isso aqui é sobra de água tá esse aqui aqui ó tem uma saída dessa daquele duto lá para levar água para onde eu quiser e aqui tem uma saída de de cloro caso eu preciso levar o cloro para algum lugar nessa planta aqui tem até um eletrolizador 2 que ele transforma 144 de salmoura em 96 de cloro então vamos lá explicando a planta para quem não conhece as bombas de água salgada puxam água salgada e levam até os três desalinizadores tá os três desalinizador transforma água salgada e vapor de baixa pressão que a saída da turbina das turbinas aqui ó né que transforma vapor de alta pressão em vapor de baixa pressão transforma isso aqui em água potável 72 e 24 de salmoura certo aí a água ela vem para cá né vem por esses lutos passa por essa verificação aqui onde tem prioridade de saída primeiro para as caldeiras certo as caldeiras produzem o vapor para as turbinas aqui certo e depois se não tiver como entrar água mas lá vem para cá e vem para esse buffer então aqui fica disponível água para eu utilizar onde eu quiser na base certo aí a salmoura que sai daqui do desalinizador não é voltando para cá ela passa por essa verificação aqui que primeiro ela vai para essa para esse bagulho aqui ó a lagoa de evaporação aquecida que usa eletricidade e ela transforma 48 de salmoura em 24 de sal e esse sal fica disponível aqui para mim para utilizar agora aonde eu precisar de sal é e aí o restante né o excedente aí dessa dessa salmoura aqui vem para cá e era para ter uma prioridade a já tá prioridade para cá para fora que vem para o eletrolisador que transforma salmoura em cloro e vem para esse armazenamento grande o cloro por sua vez da entrada aqui né no na usina química e aí misturando o cloro com o carvão a gente obtém aqui grafite e água ácida essa água está sendo despejada né aqui no mar aqui dá uma uma subidinha na poluição mas é quase nada tá essa quantidade que produz aí não é quase nada mas depois dá para engatar ali alguma coisa e e levar essa água está lá para mim e judite porque ela consegue dar conta de e resolver isso aí mas logo mais a gente vai ter um contrato de como é que é o nome escória por água ácida e aí é esse esse contrato é perfeito para a fabricação de fertilizante né você tem que ter uma planta para fabricar fertilizante 2 eu tenho aqui se eu não me engano se eu acho ela aqui e bom não achei aqui nas minhas plantas talvez eu acho que eu nem fiz porque ela era ela vinha direto de um sistema de trocas né de contratos então tanto faz agora aqui é o seguinte eles estão entregando o carvão aqui manualmente uma impressão minha porque o carvão ele era para tá entrando aqui ó que aconteceu bom agora nós temos uma sete aqui do elevador né que na época que eu criei isso aqui não existe então a gente pode fazer um engatezinho aqui é olha vai ficar bonito isso aqui ó ó elevador a granel engola ele aqui sobe um de altura coisa linda de papai aqui ó conecta daqui para cá olha que isso isso é bonito demais rapaz pode falar o que quiser não vai falar que os elevadores são ruim aonde que você conseguia fazer essa conexão aqui antigamente no jogo possível pronto agora eu tenho uma produçãozinha ali incessante ó porque tava toda hora faltando carvão eu não sei como é que ele conseguiu produzir algumas barras de grafite porque ah tá no alto tá no alto quando tá no alto eles entregam se não tiver chegando material e nessa brincadeira toda eu não lembro porque que tem uma entrada de biomassa aqui é só apertar o F1 aqui para eu lembrar a biomassa ela é produzida a lá na frente produzida na coleta coleta de biomassa é no assentamento né aqui ó coleta de biomassa diminui a quantidade de lixo tá e e sai biomassa então isso aqui a gente pode pro lugar nossa tinha esquecido completamente é vai pode por aqui ó para lá vou expandir depois né vou colocar aqui assim vai diminuir a quantidade de lixo e vai me dar biomassa armazenamento Zinho aqui biomassa manter vazio entrega rápida certo se eu tirar aqui que isso aqui vai vidro agora falar em vidro né é que que eu posso fazer ainda aqui para melhorar isso aqui ó tá já tá queimando todo o lixo tem batata de sobra para queima produzir o gás para fazer essa queima aqui tá tranquilaço aqui tá tá beleza então tem uma sobra de composto aqui também tá de boa aqui tá tudo certo que acontece nós temos uma sobra de água nessa planta aqui ó e a sobra dessa água aqui ó 72 72 72 72 72 e da 216 aqui é 48 vezes 3 né 144 menos 216 tá sobrando 72 sobra 72 de água nisso aqui então se eu tirar é isso aqui ó daqui que atualmente a mesma a minha maior produção energética eu paro de consumir 48 de água e ainda sobra água então vamos pegar essa planta aqui inteira essa planta inteira até aqui ó o carvão não vai precisar né lá eu lá eu mudo vou pegar essa planta aqui não trazer ela para cá é tem que tomar cuidado porque os caminhões tem que entrar aqui por causa do carvão aqui cabe e aqui cabe mas eu acho que o correto é virar para lá né ó aqui fica perfeito ó hum como é que eu vou tirar o sal bom vou ter que dar um espaçamento aqui ó tem que botar aqui ó aí aqui não vai ter carvão certo porque a entrada do carvão aqui eu posso queimar carvão e já começou a chegar biomassa já o problema é que aqui não pode subir biomassa né e não tem filtro isso aqui e se subir biomassa aqui vai travar vai travar pera aí pausa isso aqui tem que mudar o esquema tem que mudar o esquema de um classificador esse aqui é um negócio que eu praticamente não uso dá para colocar ele aqui ó vou pôr ele aqui ó classificadorzinho aqui do lado e aí vai filtrar a biomassa ou carvão vai filtrar biomassa e aí a biomassa volta para cá esse cabra aqui ó já tinha biomassa dentro dele já já ia zoar o esquema pera aí a biomassa volta para cá certo e carvão passa passa direto elevadorzinho a granel aqui um de altura aqui para cá pega rápida entrega rápida e aí daqui mesmo já puxa o carvão para cá para cá no caso elevadorzinho dois de altura tá o contrário né aí copia e cola certo então aqui eu já tenho entrada aí a água água vem daqui daqui para cá e daqui para cá pera aí que ele não vai deixar eu e ai caramba cancelei eu posso puxar daqui a água cancelei de novo aqui para cá é o R né ele tá tá aqui para cá e daqui para cá pronto paga esse lado aqui vai já começar bom tem que pagar tudo aqui né se não der para pagar libera a construção esse cano aqui não existe certo toda a configuração que já tá feita a saídinha ali no final beleza e aí eu paro de gastar a minha rica aguinha daqui ó que agora já até começou a dar uma sobradinha né mas toda vez dá problema aqui ó porque eu não tô conseguindo esse cabra aqui tá consumindo aqui 48 de água por mês e aí agora meus reservatórios de água aqui vão voltar a subir se eu desconstruir isso aqui aqui já sobra as peças para construir lá prontinho aqui aqui beleza pronto resolvido o meu problema com a água por um bom tempo e ainda com uma sobrinha né vai sobrar um pouco de água aqui deu certinho ó esse dentro da água vem para cá que vem para cá que vem para cá coisa linda mas a comida diminuiu porque eu tomei aumentei a quantidade de trabalhadores né e agora chegou a hora de fabricar o vidro porque senão vai ter problemas aí com as minhas estufas né eu poderia até trocar umas peças de construção aqui para aumentar o meu rendimento eu vou fazer isso é que é muito caro tá é muito caro fazer esse upgrade aqui e se eu fizer agora vai dar colisão de duto tem algum duto aqui ó esse duto aqui não existe né ele foi ainda no dia no dia que eu fiz ainda falei vou deixar assim só de zoeira é daqui para cá pronto isso resolve meu problema aí aqui eu já consigo agora fazer o apigar lá vai 320 de senão vai faltar comida eu vou ter que fazer essa troca aí quanto é que tá a troca atualmente eu tô podendo trocar o dobro cada duas peças uma peça dois vidros tem que sobrar um pouco também que eu preciso fazer um upgrade né melhorar essa aqui e melhorar as que estão com mais entrega de fertilizante né que essas da ponta que essa aqui tá com 107 só tem 310 de vidro faltou um é mais uma troca tá só para adiantar aqui o processo porque agora chegou a hora de ficar no próprio vidro a o vidro ele precisa de algumas misturas população eu tenho sem pesquisa eu acho que já terminei todas as pesquisas tá é o certo agora é o continuar exploração para achar a semente de milho né e a semente de soja para poder liberar a parte da fermentação e aí liberando a parte da fermentação a gente libera o hospital e aí com o hospital liberado eu posso fazer o restante da das explorações porque não vale aqui ó faltou forno rotação a gás certo então agora vamos atrás do meu milho como é que tá aqui a meu navio e ele está atualmente e faltando partes mecânicas eu a verdade eu não tenho nenhum armazenamento de partes mecânicas é o que eu tenho de produção de parte mecânica já vai direto para a verdade vamos fazer um aqui ó só para ficar disponível partes mecânicas que você vai precisar ainda e marcelo e um armazenamentozinho aqui ó só tapando buraco e esse aqui eu vou até dar um boost nele e fazer rapidão as partes mecânicas aí ó agora eu posso já pagar lá eu acho né e faltou comida aí o povo vai começar a morrer de fome mas não tem problema tem 199 trabalhadores aí sobrando agora eu vou ter material para entregar aqui porque eu tô fazendo o motor do navio depois que eu tenho a cabine não é muito obrigatória não mas a blindagem é boa fazer a blindagem é bom fazer porque eu consigo avançar mais com o navio aí entregou já tá fazendo o trabalho aqui eu acho que a blindagem não é motor do navio acho que gasta menos diesel e vai mais rápido né não era o motor do navio que eu tava fazendo agora blindagem certo pronto agora já posso tirar o impulso aqui era só para resolver esse probleminha aí calma calma que tá chegando a comida Oi e aí mano porque que vocês estão tudo parado aí tá legal eles pegaram minério de ferro deixa eu começar a pegar minério de ferro aqui ó só a gente colocar uma rota de exportação para cá aqui ó aqui aqui e aqui um que que vocês não estão indo tem alguma saída travada e mano tá travada saída aqui e 468 de minério e parcialmente travada descobrir porquê é não dá certo colocar esteira direto da saída a não ser que seja esteira dois para cima tá ou três sei lá agora estão vendo fazer as entregas ó conforme tá liberando espaço porque toda vez que a saída do minério essa saída aqui de baixo aqui ó fica travada eles não entregam tá mesmo com o espaço aqui para entregar então eles só vão entregar o que aqui embaixo tiver disponível acho eu tirar aqui o aceitar apenas atribuído porque aí qualquer um pode entregar eu não preciso fazer rota né pronto galera morrer de fome aumentei demais a população era para ter feito dois assentamentos só bom já sei que o do lixo aqui deu conta né então vamos tirar aqui dois caminhões deixar um só aqui para o lixo e esse aqui vou colocar um e criar uma rota de exportação para cá então perfeito energia torano água sobrando e vida que cega agora derrubar esse morro aqui derrubar não né subir lá porque tem mais água aqui em cima deixei as bombas até lá no esquema mas eu não posso pagar para construir bomba d'água macete os desenvolvedores não são bobo não beleza comida voltou a subir rapaz eu não consigo fazer o buffer de ferro subir eu vou ter que liberar mais duas ali não vai ter jeito tem que liberar mais duas só como funcionou agora os buffer de água e agora que as reservas de água natural aqui vou começar a subir porque toda vez chover né vai aumentando cada vez mais que eu não gasto tudo isso de água aqui nem ferrando mas tava gastando porque uma boa bomba dessa aqui tava indo sozinha para produção de energia e era sem parar e eu trouxe água daqui para cá mas foi só para construir isso aqui né porque essa água aqui ó essa água que ela pode vir daqui ó era que é só que eu não tinha água ainda aqui né eu posso arrancar fora e a ponte aqui também pode arrancar fora certo porque eu posso trazer água daqui ó só quebrar essa ponta tá vendo são pequenos ajustes que você vai fazendo que melhora muito a sua produtividade mas às vezes tem um detalhezinho que você não consegue mexer ainda e pode atrasar e aí ó o detalhe aqui é que eu não produzi a água ainda aqui mas agora eu produzo certo faça entrega ali ó pronto agora a água já vem da própria planta que ela abastece com a o vapor o vapor sempre vai ser gasto por causa da prioridade que eu criei aqui no centro nessa maçaroca de cano mas facilmente entendível né dá para ver que os três estão entrando aqui e o vapor que vem de lá tá entrando por aqui com prioridade né e três saídas não tem nada de complexo aqui complexo foi na hora que eu tava fazendo ó o sal ave Maria bom vou deixar o vídeo para o próximo episódio nesse aqui deu muito bom né é aumentamos a produção de energia bastante e por consequência ainda deixamos sal disponível temos cloro disponível também para ser utilizado temos carbono que só vai usar bem lá na frente né as receitas do carbono lá na frente só tá vendo aqui ó tudo na no forno de arco tem um forno de arco só antes do forno de arco dois tá que ele tem uma receita específica que é para fundir silício que é quando a gente vai começar a trabalhar com e com os eletrônicos dois que é logo mais é logo depois do vidro né e fora isso ele não usa em nada tá vendo todas as aplicações do grafite são para fundição bom é isso deu bons aço finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio a comida voltou a subir certo no próximo episódio fabricando vidro e provavelmente indo para os eletrônicos dois porque a pesquisa já travou e aí para evoluir na pesquisa agora nós precisamos peraí o navio tá pronto na verdade tem que ir atrás do a cabine de comando tá vamos fazer que é rapidinho a entrega aqui ó e eu tenho todos os materiais necessários e aí agora a gente pode passar dos piratas aqui ó não abasteceu não lá viu estaleiro tá cheio tá cheio de tranqueira vamos jogar fora isso aqui joga fora isso aqui recicláveis porque tem recicláveis aqui joga fora fora esse cobre em puro e é esse recicláveis estão fazendo o que aqui mano eu não vou mexer com isso agora vou ter que jogar fora para liberar espaço aqui ó pesquisa um também pode descartar pode descartar peça de construção pronto embarcar tripulação uh ficou menos quatro mas já tá crescendo e vamos lá e por que que eu não posso ir ainda reparado agora o navio tá ó tripulação insuficiente what acabei de a 60 aumentou então pronto agora agora vai dois que atualiza população a tripulação vai embora né acho que esse aqui eu ganhava viu desses cara aqui antes disso mas tudo bem agora é sair em busca das sementes né finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio população tá crescendo a gente se vê lá valeu falou